Boa noite pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de pintura, tá certo? Aquela pintura voltada para você que está iniciando aí na pintura, tá? Que hoje é melancia, porque a gente já pintou, né? Bastante flores aí, aí eu vou estar mesclando mais ou menos cinco aulas de flores, cinco aulas de frutas, cinco aulas de rosas, para vocês irem aprendendo de cada coisa um pouquinho. Agora vamos pintar um pouco de frutas também, tá? Esse risco é da apostila de frutas, tá? Vamos lá, olha gente, a primeira coisa, né? É a gente analisar o risco, perceber o que está por cima, né? O que está por baixo, então tudo isso já é, deixa eu baixar mais aqui, o primeiro passo para iniciar a pintura, tá certo? Eu também deixei aqui os zaps, um zap, outro zap, para quem quiser adquirir essa apostila de frutas, custa dez reais, ela só vem frutas, tá certo? Eu envio por e-mail ou pelo zap em pdf. Aqui também está o meu pix, tá gente? Quem quiser fazer qualquer doação para o meu tratamento, que eu vou fazer dos pés, né? Para quem também não sabe, eu tenho pé torto congênito e vou para Brasília, sair de Alagoas para Brasília, para fazer um tratamento nos pés, tá bom? Com a ajuda de Deus, Santa Paz de Deus aí a todos, vamos iniciar. Primeira coisa que eu faço é uma base, tá bom? Tá dando para ver bem aí, né gente? Uma base aqui, ó, para que a minha pintura não fique flutuando, ó. Hoje eu vou dar uma dica, já vou agora dar uma dica para quem tem dificuldade em base, ó. Primeiro você pega uma cor mais clara, ó, eu vou pegar aqui, caque, mais clarinha e você já passa, ó. Já vem aqui, ó, primeiro no pé do elemento e você vai varrendo, ó. Tá? Eu vou subir até aqui. Não pode subir alto demais, tá gente? Essa base para não ficar parecendo uma parede. E aí, ó, eu vou com caque e venho essumando. Compartilha aí, tá pessoal? Deixa o seu like. Ó, primeiro eu vim com uma cor mais clara, tá? Vim com caque e agora eu vou com uma mais escura. Eu posso ir com sépia. Fica ótimo, né? Que o sépia combina muito com o caque. Cadê aqui o sépia? Quando eu procuro, não? Para, Harry, para, meu anjo. Toda vez que eu vou dar aula, vocês vêm brigar. Amém, meus irmãos? Ó. Gente, esse risco é da apostila de frutas, tá? Agora eu pintei uns cinco, cinco aulas mais ou menos, da apostila de flores. Foi, pessoal? E agora eu vou pintar umas cinco de frutas e depois rosas, vasos e assim a gente vai variando, tá bom? Para não ficar apenas em uma apostila. Ó, quem quiser adquirir essa é dez reais, tá? Ela só vem fruta, vem jaca, manga, mamão. Tudo, tem tudo nela. Ó, peguei agora o sépia, né? E fiz aí uma segunda cor. Certo? Ela fica mais liso. Porque eu usei por baixo uma cor mais clarinha. Feito isso, o que é que eu vou fazer? A gente já vai pegar o pituar. E vamos para o esfumado. Olha lá. Vou pegar aqui o azul hortência. Venho aqui fazendo um leve esfumado, ó. Para complementar aqui a minha belezura. Não vou subir tão alto. Ó. Não subo tão alto, só aqui. Amém, meus irmãos? Pitura rápida, gente. Fácil, ó. Aqui indica que tem florzinhas. Né? E é muito bom para iniciante. Amém, irmãos? Ó. Só aquele esfumado. Olha aí. Oi, estou bem, Rai. Estou bem aí, pessoal. Graças a Deus. Estou na luta, né? Correndo atrás com fé em Deus. Tenho muita fé que eu irei conseguir, né? Fazer. Aqui até o dia 21 do mês que vem. Está em cima, né, gente? Mas, com fé em Deus, eu pretendo arrecadar, né? Vou fazer muitas aulas, né, pessoal? Pessoal que quiser, ó. Dou algum real. Tá, gente? Esse aqui também é Pix. Tá? O meu nome é Jairo Silva. Vai aparecer Jairo Silva. Esse aqui é o meu Pix. Tá, gente? Você aí que quiser colaborar com um real. Tenho certeza que Deus irá multiplicar tanto para você quanto para mim. Tá bom? Estou na luta aí para conseguir, né, o dinheiro do médico e da cirurgia. Espero que Deus toque no coração de cada um. Que cada um possa doar um real, dois reais, qualquer valor, tá, gente? Que já vai me ajudar bastante. Porque está em cima, a gente fica um pouco com aflição, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Olha lá. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar vermelho, tomate. A gente já vai para melancia. Vermelho, tomate. Vinho. Ou vermelho, escarlate. Vermelho. Deixa eu encontrar ele aqui, Jesus. Pronto, gente. A tinta saiu correndo. Deixa eu só... Cadê, meu Deus, o vermelho? Achei. Achei. Olha lá. Primeira coisa, gente, é pintar o elemento. Eu sempre digo a vocês que está por trás. Qual é o elemento que está por trás? Essa fatia de melancia, né? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Pego aqui o vermelho e venho preenchendo. Só preenchimento, tá, gente? Ó, aqui embaixo, eu vou dar só uma essumada. Por quê? Aí vocês vão ver. Lembra quando eu falo em essumar? Por que a gente essuma? Porque a gente vai encaixar outra cor, né? Então, aqui, ó, eu já venho essumando. E aí eu pego o branco. Por quê? Vocês lembram que a melancia, ela começa mais escura e essa parte vai ficando clarinha? Então, a gente pega aqui, ó, o branco, enquanto está fresco a tinta, ó. E faz o quê? Não pode deixar essa marca, né? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos tirar essa marcação, ó. Tá vendo aí? Deixando aqui mais clarinho. Sem deixar marca, né? De divisa de cores. E na parte de cima, na parte superior, a gente vem com a cor mais escura, que é aquela parte mais docinha da nossa melancia, né? Eu pego o púrpura, cadê ele também? As tintas, quando eu quero, gente, elas estão todas na minha frente. Aí, quando eu procuro aqui nas aulas, elas se escondem, se esquivam. Ó, pego o púrpura e aí eu venho, ó, deixar aquela parte mais doce. Pode ser um pincel número oito, tá, gente? Ou o número doze, ó. E a gente sempre faz essa mesclagem, ó. Olha aí, dando uma vida na melancia e esse contraste, né? Deixando mais real. Pessoal, a conta, deixa eu colocar aqui. O pessoal tá pedindo aí a conta, pra quem não tem Pix. Gente, ó, vou colocar aqui nesse quadradinho, ó. É bem simples, tá? Deixa eu só colocar aqui. Pessoal aí que não tem Pix, ó. Conta, tá? Eu vou botar CP, que é conta poupança, tá? 60, acho que dá pra ver, né, gente? Eita, ficou muito distante. Deixa eu botar pra cá. 60, ó. Rapidinho, tá? Perdoe aí. 8, 2, 8, traço 2. Agência. Deixa eu botar aqui o A e o G. 20, 40 e 7. Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. 2. Rapidinho, tá, gente? Desculpa aí, tá interrompendo a aula. Porque o pessoal pediram aí. 20, 40 e 7. E é poupança, tá? Da caixa. É caixa. 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 E tem o meu nome também, que é Jairo, tá, gente? Jairo. Então, essa aí é a minha conta, pra quem quiser também doar aí através. Olha lá. Fizemos aí já a melancia de baixo, né? Agora vamos fazer a casca dela. Ó. Fazer aí a casca dela. E aí eu vou pegar um verde folha. Verdinho folha. Bem simples, gente. Melancia é uma delícia de pintar. Fica ótimo para paninho de prato. Você aí que quer fazer os seus paninhos de prato. Tá, gente? Começa com as pinturas fáceis. E aí eu vou pegar um verde mais o quê? Lembra daquela mistura de cor, né? Daquele contraste de cor? Eu pego um verde mais escuro. Pode ser até... Deixa eu ver se eu acho aqui o meu pinheiro. Oliva. Pinheiro, cadê você, meu amor? Achei ele. Verde pinheiro. E eu pego ele aqui, ó. Na parte de baixo. E venho fazendo aquela união. Olha aí que linda. Tá vendo, gente? Ô, socorro. Mas tá tendo aula todo dia, tá, pessoal? Tá tendo aula todo santo dia. Tá tendo aula aqui na página. Tanto aqui na página, quanto no meu canal. Tá bom? Todo dia, todo dia, todo dia. Tá tendo aula. Na página tá tendo terça, quinta e sexta. E no canal eu tô deixando todo dia a aula lá. Quase todo santo dia. Ó. E aí agora vamos para essa parte. Só que aí tem um porém. Né? Se eu pintar essa melancia aqui, ela vai ficar ligada nessa outra, grudada. Para que eu possa dizer que essa melancia está por baixo, o que é que eu tenho de fazer, gente? O que é que eu tenho de fazer, lembra? O que é que diz que o elemento está por baixo? Você tem de colocar uma sombra. Então, mas se eu já trabalhei aqui com púrpura, eu tenho de pegar uma cor mais escura ainda que o púrpura. Qual cor é essa? Aí você vai olhar nas suas cores e vai perceber que é ovinho. Então eu pego aqui o ovinho. E dou uma passada com ele. Aí. Ó. Tá vendo? Para dizer que essa parte, eu vou repetir mais um pouquinho dele. Ficar mais escuro. Para dizer que essa fatia de melancia está por baixo da outra. Olha aí. Essa está o quê? Por baixo da outra. Entenderam agora como é que deixa o elemento por baixo? Ah, professor, e agora essa outra? Super simples. A gente vai preencher novamente. Ó. Vai preencher com vermelho, luz e sombra, gente. Pintura é isso. Né? Pintura é isso. Pessoal, e quem vai fazer a doação de um real essa noite? Quem fizer aí, gente, Deus avisou em qualquer valor, pode ser um real, cinquenta centavos, tá? Qualquer valor é de grande ajuda, né? Estamos nessa batalha, eu sei que não tô sozinho, estou com vocês também, né? Estou com Deus, até porque sem Ele a gente não estaríamos aqui. Tenho fé, muita fé, né? Mesmo faltando poucos dias, mas eu tenho fé que tudo dará certo. Confio muito no Senhor. Ó, pessoal, mesma coisa, preenche. Vocês já percebem que essa aqui tá por baixo, né, ó? Viram aqui o que a sombra faz? Deixou ela por baixo. Olha lá. E aí, de imediato, eu pego o quê? O branquinho. Gente, eu fiz cinco aulas de flores. Agora eu vou fazer um em cinco de frutas, depois um em cinco de rosas, tá? E a gente vai passear por todas as apostilas, vasos, pra ter de tudo um pouco, né, gente? Pra vocês aprenderem não só flor, aprender frutas também, legumes. Olha lá, ó, mesclando, fazendo aquela união. Né? A melancia tem essa parte branca. Limpo o pincel, ó, e volto, deixa mais unido ainda. Não, tô usando nada, nada, nada. Só a tinta mesmo. Dá aquela vida, né? Olha aí que lindas as nossas melancias, gente. Perceberam que aquela tá por baixo? Devido à sombra, gente. Amém, irmãos. Deus abençoe. Peço aos irmãos também que... Quem puder, né, também pedir aos irmãos da igreja também alguma ajuda, gente. Pode ser qualquer quantia. Tá bom? Será de bom tamanho. Que Deus abençoe a todos. Ó, vamos pegar agora o preto, daqui a pouco a gente faz a casca. Pega um pincel menor, pega o preto, aí eu só toco aqui de lado. Ó, toco de lado com o pincel. Pra facilitar, ó, de lado, de lado. Toco a tinta. Venho de lado. Preto pode ser com sépia. Eu gosto de fazer esses caroços com preto. Olha aí. Com o lado do pincel eu venho, toco. Olha aí. Tá vendo? Aí a gente pega uma esquinha do branco. Esquinha do branco. Você vai repetir tudo novamente, ó. Tintinha de um lado. Você vai dando um toque, ó. Tá vendo, ó? Só mostrar aqui, ó. Todos eles de lado... De um lado. Tá vendo? Em todas elas, você vai repetir essa luz. Agora eu vou para a minha casca. Gente, é uma pintura simples, né, pessoal? Ó, pego aqui. Só o verdinho, folha. Pego o meu pincel. Preencho. Que não tem segredo. Sempre tento deixar o mais claro possível, o mais descomplicado. Para que vocês aprendam de coração, tá, gente? Aprenda de verdade mesmo. Olha lá, ó. Mesclando aqui, fazendo o esfumado. Ó. E aí, estão gostando dessa belezura de aula? E aí, estão gostando dessa belezura. Olha lá. Duas fatias de melancia. Eu vou pegar agora pincel pequenininho. Vamos dar mais um showzinho aqui. Um charmezinho, aliás. Ó. Jogo. Né? Sempre bom botar arabescos, tá, gente? Ó. Para que isso, bruxa? Para dar mais volume, gente. No risco. Seu guardanapo. Gente, essa é... Quem for adquirir essa apostila... Você diz, professor, eu quero a apostila de frutas. Tá certo? Que ela tem até jaca. Pega o branquinho. Pega o branquinho. E eu vou fazer uma solozinha diferente, ó. Só assim. Tá, gente? Ó. Subindo. Do lado. Do outro. Subindo. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Seguindo o talinho. Um lado e para o outro. Subindo. Seguindo para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. E está aí a nossa pintura, gente. Gostaram? Gente, tá aqui o Pix. Quem puder. Sei que é chato, né? A gente tá batendo nessa tecla várias vezes. Mas quem precisa, né? Tem de pedir mesmo. Tem de ser humilde, né? Que Deus abençoe também as pessoas humildes. Realmente eu não tenho condições para fazer essa cirurgia. Para fazer esse tratamento. Que também não é só a cirurgia. Então peço com humildade que puder doar qualquer valor. Tá? Estarei retribuindo com várias aulas. Tá, gente? Também quem já doou. Gratidão. Aqueles também que não podem doar. Mesmo que seja um real. Às vezes a pessoa não tá com condição de doar. Orem por mim. Orem a Deus por mim. Tá bom? Estarei também orando por todos vós. Amanhã, sexta-feira, dia de aula, às duas horas da tarde. Tanto no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Quanto aqui na página. Tá certo? A aula vai estar aqui na página, Pintando com Alegria. E no meu canal, Pintando com Alegria. Fiquem todos na Santa Paz de Deus.